Morena! Morena! Bora pescar, Morena! Tu cai dentro também, Morena, se os carros te pegarem, Morena! Pega não! Não dá certo não, Morena, fica em casa mesmo! Pessoa lá pelo outro lado, do lado do mato, Morena! Fica em casa mesmo, Morena, porque as mutucas vão dar de pau em você! Aí, Morena, você fica aí pastorando as minhas calopsitas, Morena! Que é muito mais futuro, Morena! Porque do jeito que seu pai tá ali, olha o charme! Olha o charme do homem! Última geração, calcinha colada! Beijinho da coisinha friqueira e cruza! Tá vendo aí, Morena? Tchau, Morena! Até mais tarde, Morena! Ver,Adobہ! Que é um bolo chefe para nós! E bom, vamos lá já bora! Vai de boa. Vai de boa, xx! F enthusiasm! Vamos lá para o rolo ácio! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 We're having. Yeah. No. Não. Nada? Não. Peguei um, peguei um, peguei um. Pega o balde, arrumou o balde. Peguei um. Peguei o balde. Peguei um. Peguei um? Peguei um. Peguei um. Aqui o balde, traz aí. Traz o balde. Vou pegar essa cadeira dele. Tem alguma? Não. Nenhuma? Não tem. Nenhuma? Nenhuma. Tu bota as faculas na água enquanto eu pego um punhado aqui. Pega um punhado de piaba agora. Olha o tanto de piaba nesse ponto aqui, olha. Peguei uma piaba. Cadê a outra? E de outra, cara, hein? Vou landoar. Cadê meu landoar? Landoar eu pego aqui. Você quer trazer o landoar agora, né? É só. Tão pegando piaba, gente, pra botar no tanque. Tão pegando piaba. Olha o tanto dele. Olha o tanto aqui. O quê? Olha o tanto nesse canto aqui, olha. Só nesse canto aqui, olha o tanto. Eu vou fazer assim. Olha o tanto. Olha o tanto. Olha o tanto. Eu vou fazer assim. Que tá isso aí? Que tá isso aí? Que tá isso aí? Tu viu? Não pegou nenhuma. E aí, a primeira vez. Se não deixa o cana ali. É um problema que você não faz isso, não é preocupado.